O Telejornal da Televisão Paraibana na hora do almoço e veja nesta edição Polícia prende acusado de latrocínio em São João do Cariri Com o auxílio de um circuito de câmeras, a polícia conseguiu identificar o carro usado pelos criminosos A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Rodovida O quadro Vida Saudável traz uma dica importante que pode salvar vidas E apoiar no meio das costas O principal shopping de Campina promoveu um café da manhã com o Papai Noel Para as crianças da Associação Campinense de Pais de Crianças Autistas Vereadores de Campina Grande visitam o HELP E nos esportes, Basquete Unifacisa encara hoje o Pinheiros pelo NBB A partir de agora, você fica em dia com a notícia E a gente abre o dia de hoje com mais um triste caso de insegurança e violência Um homem foi morto no início da tarde de ontem em São João do Cariri Ele estava no mercadinho do próprio pai e foi atingido por vários disparos Quando criminosos chegaram em um carro e anunciaram o assalto A vítima teria reagido à ação O repórter Diego Araújo conta os detalhes De acordo com informações da polícia, três homens armados teriam chegado ao mercadinho Que fica localizado no centro da cidade de São João do Cariri E anunciaram o assalto O filho do proprietário, conhecido como Juninho Teria reagido e acabou sendo atingido por três tiros Ele ainda foi socorrido pelo SAMU para o hospital da cidade de Serra Branca Mas já chegou à unidade hospitalar sem vida Com o auxílio de um circuito de câmeras A polícia conseguiu identificar o carro usado pelos criminosos E acabou prendendo o proprietário do veículo Que confessou participação no crime As investigações continuam E quem tiver qualquer informação que possa colaborar com o trabalho da polícia Deve entrar em contato através do 197 Anchieta, eu volto contigo aí no estúdio Gente, é a banalização da vida, né? A gente está aqui anoticiando todo dia É aquele caso do rapaz lá de Puxinanã por causa de um som alto Esse agora, ele estava no comércio ali do pai dele Reagiu de alguma forma que ninguém sabe detalhes ainda É morto As pessoas matam, tiram a vida das pessoas por nada Pessoas jovens, pais de família É um negócio assim, absurdo que a gente precisa repensar Precisa de punições severas, né? E precisa repensar muita coisa A sociedade está doente A verdade é essa De olho nas infrações e também para tentar diminuir o número de acidentes de trânsito Nas rodovias federais A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Rodovida O chefe da PRF em Campina, Victor Salles, deu detalhes Vamos conferir aqui Inicia-se hoje a 12ª Operação Rodovida É uma operação que vai de hoje até o final do Carnaval E tem com o objetivo a garantir a segurança viária Essa operação também, além de garantir a segurança viária É a junção de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito juntos Em prol de garantir a vida Teremos ações educativas durante todo esse período Que a gente já realiza durante todo o ano Intensificarão nesse período E o nosso principal local de fiscalização são aqueles de maior acidentabilidade Então teremos um foco naquelas regiões, naqueles quilômetros e BRs Que tem o maior índice de acidentabilidade Pois é, mais uma campanha Uma campanha atrás da outra O que não falta é informação Prevenção Mas as pessoas continuam fazendo besteira no trânsito também, né? Hoje o Partage Shopping promoveu um café da manhã com o Papai Noel Para as crianças da Associação Campinense de Pais de Crianças Autistas A ACPA A nossa equipe esteve por lá E acompanhou como foi esse momento do Bom Velhinho ao lado da Garotada Vamos conferir na reportagem de Bruna Moraes Com imagens de Nil Pereira A manhã desta quinta-feira foi mais que especial para a garotada da Associação Campinense de Pais e Crianças Autistas Afinal, hoje foi dia de tomar um café da manhã ao lado do Bom Velhinho O encontro aconteceu na Vila do Noel Montada na decoração natalina do Partage Shopping E foi regado de muita alegria e diversão Esse momento foi pensado com muito carinho Quando nós idealizamos o projeto da decoração de Natal O primeiro tema que a gente quis trabalhar foi exatamente a inclusão social E a gente abraçou essa causa, né? Com muito carinho, com muita vontade E com a preocupação social de proporcionar um momento bem especial E diferenciado para os nossos clientes, mirins, né? E um detalhe especial fez toda a diferença para essas crianças É que este ano, o shopping trouxe na decoração uma casinha sensorial O espaço foi pensado para promover uma experiência lúdica e natalina Principalmente para crianças com desenvolvimento atípico Pra gente, mãe, é um momento muito importante Porque a gente fica despreocupado com preconceito, os olhares, né? Em cima das crianças Porque os autistas, eles acham que eles podem ser excluídos da sociedade Mas é um evento que toda criança pode participar, né? A iniciativa foi celebrada pela presidente da Associação Campinense de Pais e Crianças Autistas Emocionada, Roberta falou sobre a importância do momento e do espaço para as crianças Foi uma campanha idealizada pelo Shopping Partage Onde a gente está fazendo a arrecadação O shopping está fazendo, na verdade, a arrecadação de brinquedos em bom estado de conservação Onde serão doados para as crianças da instituição Atualmente nós atendemos 141 crianças no espectro autista É só vir e doar aqui no shopping, né? Os brinquedos em bom estado de conservação Não precisa ser brinquedo pedagógico, pode ser qualquer brinquedo Porque antes de elas serem autistas, elas são crianças Então qualquer brinquedo que a pessoa tenha a intenção de doar Pode doar, que vai ser muito bem recebido A gente acha que não tem esse preconceito, mas ele existe E é muito forte isso E aí ver esse momento hoje que foi preparado com tanto carinho para elas, emociona? Emociona Porque antes de eu ser coordenadora e presidente da associação, eu sou mãe de autista E a gente já está na luta já tem 10 anos, né? Então um momento como esse emociona a gente E claro que elas aproveitaram bem o espaço ao lado do bom velhinho Cláudia, que é mãe do pequeno Silvio, de apenas 2 anos, falou da felicidade em viver esse momento ao lado do filho Para ele, eu acho que é o primeiro Natal assim, que ele está tendo ciência que é o Natal, né? E para eles é maravilhoso Fica feliz? Demais Um momento muito importante, tanto para ele como para mim Que para mim foi uma novidade, eu descobri que ele era autista com um ano e três meses Aí foi aquele procedimento todo até chegar aqui onde a gente chegou hoje Que para a gente é uma conquista muito grande Que belo, né? Que bom! Como eu tenho dito assim, aqui a gente sempre começa o jornal com tanta coisa pesada, né? Mas aí depois a gente mostra algo tão, também tão edificante, né? Suações tão belas e emocionantes, muita emoção Bem, para você nosso coprodutor das ruas que deseja enviar a sua mensagem Sua sugestão de matéria e na sua comunidade Nosso número está aí, 982-16-62-38 Salva aí, manda sua sugestão, seu comentário Que a gente vai ficar aqui aguardando com muito carinho, viu? Hora do nosso primeiro rápido intervalo aqui no Em Dia A seguir o quadro Vida Saudável traz uma dica importante que pode salvar vidas E a visita dos vereadores ao HELP É um instante só Para alcançar a vitória Para continuar no jogo A regra é estar em constante evolução E a bola da vez É a medicina esportiva Uma das especialidades que mais crescem no mercado Agora em pós-graduação na Unifacisa A educação médica mudou e vai muito além da sala de aula Junte-se ao nosso Dream Team E venha fazer a diferença Hoje você vai rever as emoções da semifinal da Batalha de Vizinhos Os competidores batalham na cozinha por um prêmio de 10 mil reais Você de casa concorre a 7 mil reais em Vale Compras Enviando a palavra-chave que aparece aí na sua tela Mariana e Samara disputam uma vaga na grande final Hoje, 7h20 da noite, aqui na Rede Ita Seguro com vários preços diferentes A Cercose Seguros acha a melhor seguradora com o menor preço para você Trabalhamos com seguros de A a Z Seguro residencial, empresarial, de vida, plano saúde Além do seguro automóvel com total assistência em caso de sinistro Acesse sercose.com.br Ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code E faça o seu orçamento sem sair de casa É fácil, é prático É Cercose Corretora de Seguros ProSane Diagnóstico é referência em tecnologia, pesquisa e exames laboratoriais Com 12 unidades, sendo duas 24 horas, cuidamos da saúde dos campinenses Com carinho, responsabilidade e atenção Para tornar o cuidado ainda mais completo, dispomos de um centro médico Além de uma equipe de médicos especialistas e drive-thru para coleta e recebimento de exames ProSane Há mais de 30 anos, somos especialistas em você Estamos de volta com o Em Dia E hoje o quadro Vida Saudável traz uma dica importante que pode salvar vidas Você deve lembrar que trouxemos ontem o caso de um bebê que morreu engasgado no sertão do Estado Infelizmente, episódios assim são mais comuns do que imaginamos Mas uma simples ação pode evitar essas tragédias A repórter Renata Fabrício conta tudo para a gente Vamos conferir Isso mesmo, não é raro a gente noticiar por aqui no jornalismo da Redita Mortes ocasionadas por engasgo Isso tanto em bebês quanto em adultos e idosos também Mas essa é uma morte que pode ser evitada Com procedimentos simples, por isso que aqui comigo está a tenente Cris Line Do Corpo de Bombeiros aqui de Campina Grande Tenente, é uma morte que pode ser facilmente evitada, né? Sim, é uma morte que pode ser evitada, seja por adulto ou por criança Como foi o caso que aconteceu já nessa semana Uma criança que foi instruída por nós aqui no Quartel do Corpo de Bombeiros Durante uma palestra administrada para uma escola A criança aprendeu e fez a realização da atividade numa outra criança Vamos explicar para o pessoal o que é um engasgo Isso, engasgo é a obstrução total ou parcial das vias aéreas Seja lá nariz, boca ou até a própria faringe Dependendo do extremo daquele engasgo Mas que pode ser por um pedaço de carne, pode ser por um objeto Por líquido Que no caso de criança tem muito caso de ter o engasgo O entupimento dessas vias aéreas por secreção E que a manobra de rancho não é tão útil Visto que não é obstrução 100% Por isso que tem aquelas perinhas para poder ser feita a absorção Então é colocada a perinha e é feita a sucção Por via aérea ou pela boca Dependendo do extremo que esteja ali a obstrução A gente noticiou essa semana o caso de uma criança Que veio a óbito depois de ser amamentada Nesse caso, onde acredita-se que o engasgo foi através do leite materno O que é que poderia ter sido feito Ou qual seria a forma de prevenção ideal para esse tipo de situação Pronto, para a criança a manobra de rancho já é feita de uma outra forma A criança é colocada no ângulo de 45 graus No qual você pode apoiar na perna ou estar sentado Apoiando na perna Você vai colocar a criança no ângulo de 45 graus Colocando nariz e boca entre os seus dedos Com as vias aéreas estando abertas Criança com um braço de cada lado Uma perna de cada lado E é feita a tapotagem nas costas da criança Que com essa parte posterior da mão Você vai no meio das costas da criança Você vai empurrar para frente Empurrar para frente E nesse empurrar para frente com um pouco de força Não com excesso de força para não machucar a criança E após repetir 5 vezes essa execução Você vê a criança E vai entre a caixa torácica fazer já uma compressão Como se faz uma massagem cardíaca mesmo já em criança Que vai ser 1, 2, 3, 4, 5 compressões Pois a partir desse momento a gente já trata Como uma obstrução real de vias aéreas Como quase uma parada respiratória Ou até em alguns casos parada respiratória Já a criança vai estar O que é que nesse momento de engasgo As pessoas precisam prestar atenção A pessoa que vai estar ali para resolver Qual é a hora ideal de chamar o bombeiro De levar para o hospital Enfim, pedir socorro Enquanto está sendo realizada já essa manobra Se tiver uma outra pessoa Aí sim, já chamar o bombeiro Ou o SAMU Seja ele 193 ou 192 respectivamente Mas de qualquer forma Sim, sempre chamar a gente Para poder dar esse suporte Mas o primeiro atendimento A primeira resposta Ela é extremamente importante Visto que qualquer deslocamento Seja ele de 5 ou 10 minutos Para chegar no local da residência Ou do colégio Ou seja lá onde foi a ocorrência Vai sim ter um reflexo muito grande Na vida de quem está ali Sem oxigenação no sangue Então vamos Só para concluir Como é que faz essa manobra? Posso fazer em você? Bora Você vai se apoiar No meio das costas De tal forma que Pode ficar alinhada Isso De tal forma que Esse alinhamento Vai lhe dar um suporte De pernas meio entreabertas Para se ela virar desmaiar Não acabar caindo Você vai encontrar Onde se encontra o umbigo No caso de Renata Está bem aqui Dois dedinhos acima Mão fechada Empurra para dentro E para cima Não vou fazer com força em você Porque senão você vai acabar vomitando Mas essa compressão É a partir dela Que a gente sim consegue Chegou a desmaiar Hospital Hospital Porque ela não vai ter mais reação A partir daí Daí para frente E aí Ligar também para o 92 ou 93 Isso 92 ou 93 Para poder fazer o transporte Qualquer coisa que o bombeiro Sempre essa posição E como é que o Corpo de Bombeiros Atua Com palestras Com orientações Nas escolas Em entidades Em fundações Enfim Isso Nós temos diversos projetos Que é o Bombeiro na Escola Ou o Bombeiro Mirim Que já ensina para as crianças Essa participação Como também já recebemos Diversas escolas Durante o ano Para conhecer o quartel Para ter uma atividade De maior conhecimento Como também Quando temos estandes Ou qualquer outro perfil De apresentação Dificilmente você não vai encontrar Um bombeiro ensinando A manobra de Heimsch Porque Ela é o perfil de manobra Que se você sabe Se você faz Você salva a vida de alguém Obrigada pelas informações E o Tenente Está aí Uma manobra simples De fácil execução E que realmente salva vidas Evita o óbito Pois é Aí portanto Uma reportagem Com orientação Importantíssima Você viu aqui ontem Que não são casos raros Essa coisa de Um bebê morrer Engasgado Por exemplo Não são casos raros A gente tem noticiado Noticias sempre Infelizmente São tragédias E que podem ser evitadas Com conhecimento Com cuidado E o conhecimento básico Bem Como a gente trouxe aqui ontem O chanceler do grupo Unifacisa da Autongadelha Apresentou o projeto Do HELP Hospital de Ensino E Laboratórios de Pesquisa A Câmara Municipal De Campina Grande Vamos conferir agora Todos os detalhes Dessa apresentação Na reportagem De Diego Araújo O chanceler Da Unifacisa Iniciou a participação Na Tribuna Livre Fazendo uma retrospectiva Ele lembrou Que em 2005 Uma propositura Do ex-vereador Peron Japiaçu Tornou a Fundação Pedro Américo Uma entidade De utilidade pública De Campina Grande Na ocasião Ele prestou uma homenagem Ao ex-vereador Que à época Conseguiu aprovar A propositura Por unanimidade O conhecimento De toda a família Gadelha O conhecimento Que eu tenho Com o doutor D'Auto Uma pessoa De uma estirpe De uma conduta Ilibada Que investe Investe muito Em Campina Grande Não é à toa Que hoje Tudo isso Que iniciou Com esse projeto De utilidade pública Hoje você vê A fascisa Você vê O HELP Que está bem próximo De ser inaugurado Tudo se tornou realidade Eu não podia Tomar outro tipo De atitude A não ser Trabalhar Para que ele Tivesse as condições De transformar Tudo isso em realidade O chanceler Da Unifacisa Lembrou a importância Da iniciativa Da Câmara Municipal Que depois Foi aprovada Pela Assembleia Legislativa E também No Congresso Nacional É também E principalmente Uma homenagem A essa casa Uma homenagem A essa casa Através dos vereadores Da legislatura 2005 2008 Quando A Fundação Pedro Américo Foi colocado Como entidade Filantrópica Como entidade Que participava Que dava assistência A população De Campina Grande E a população Mais carente Na ocasião Os vereadores Assistiram Um vídeo Sobre a estrutura Do HELP Hospital de Ensino E Laboratórios De Pesquisa O hospital Em funcionamento Desde o mês De agosto De 2020 É mantido Pela Fundação Pedro Américo E tem realizado Mais de 3 mil Atendimentos Ambulatoriais Por mês Via SUS E filantropia E agora No mês de fevereiro Nós vamos Inaugurar Todo o hospital Que vai atender No mínimo 60% De SUS E filantropia E no máximo 40% De particular E convênios Ou seja Um hospital Com foco Na humanização Com mais de 300 leitos Enfim E atendimentos Em mais de 30 especialidades Me pergunta O hospital É grande? É Um hospital Com 400 leitos É grande É tecnológico? É É de ensino? É É de pesquisa? É Mas é sobretudo Humano O HELP É antes de mais nada Uma casa De servidão Nós vamos servir A população Principalmente Aos que mais precisam Pois é Um reconhecimento Importantíssimo Aquela casa Que teve um papel Importante nessa história Da consolidação Da fundação E um projeto Que chamou a atenção Que encantou os vereadores Em seguida Os vereadores Acompanharam O chanceler Da ONU FACISA Em uma visita Às instalações Do HELP Os parlamentares Se impressionaram Com a estrutura Do hospital Vamos conferir O desembarque Da comitiva Da Câmara Aconteceu No início Da tarde A visita Começou Pelos consultórios Do setor Ambulatorial Logo em seguida Os parlamentares Conheceram A pediatria O setor De oncologia E o mini bloco Cirúrgico Que já está Em funcionamento O chanceler Da ONU FACISA Da Autongadelha Apresentou o aparelho Que possibilita Rápido envio De exames laboratoriais No caso do destino Contaminação cruzada E autoclaves Com pontos De hemodiálise O HELP Já está Em funcionamento Parcial E para o presidente Da Câmara Vai evitar O deslocamento De paraibanos A impressão É a melhor Melhor Que eu já Já pude Presenciar Ao Visitar Aqui o HELP Eu estou Impressionado Com a estrutura Com o equipamento Que a cidade De Campinas Está recebendo E que a Paraíba Também está recebendo Eu confesso A você Que eu estou Encantado Com a estrutura Não só Com a estrutura Mas com a tecnologia Que será usada aqui Para ajudar A população Para salvar a vida Para fazer exames De alta complexidade Muitas vezes Quantas pessoas Já me procuraram Para fazer Tratamentos Que são feitos E são realizados Em São Paulo E que aqui Vai ter condição De fazer isso E com a tecnologia Mais avançada Mais moderna Então a impressão É a melhor E quero dizer a vocês Campinas Estado Parabéns Impressiona mesmo Muito Muito importante Esse investimento Para Campinas Grande para a saúde Sem dúvida nenhuma Mudando de assunto Um veículo Que seria De José Márcio Araújo dos Santos Suspeito De ter assassinado Mateus da Silva Em Puxinanã Esta semana Após ele ter pedido Para baixar o som Foi incendiado Na manhã de hoje Segundo as primeiras Informações Homens encapuzados Teriam retirado O veículo Que era Do equipamento Com som Que tinha um equipamento Com som Da garagem E ateado o fogo José Márcio Foi preso Na última segunda-feira Ainda resquícios Daquela violência Terrível Na morte Brutal Gratuita Daquele jovem Chegou a hora De ver O que o pessoal De casa Está achando A nossa edição De hoje Do Em Dia Vamos ver Mensagens Aqui na tela Maria do Alto Branco Bom dia Chieta Já estou acompanhando E ficando informada Com as principais notícias Do Em Dia Parabéns Obrigado Maria Muito obrigado a você Vânia Brito Das Malvinas Meu nome é Vânia Brito Falo aqui das Malvinas O jornalismo de vocês Está sendo o melhor Não perco mais Parabéns Que bom Vânia Fica conosco mesmo Muito obrigado A noite também tem o ITN E tem o ITSport Ednaldo do Aloysio Campos Boa tarde a todos Os que fazem Esse maravilhoso programa Adoro vocês Obrigado Ednaldo Obrigado Aloysio Campos Quando a gente tem Grande audiência Muitas mensagens Sempre Também cumprimentar A família que está Sempre nos acompanhando Mandando mensagem aqui Rodolfo e Aliana Filhinha Bia Nos acompanhando Abraço para vocês Você aí de casa Também pode participar Conosco ao vivo Sugerindo pautas Na sua comunidade Nosso número está aí 982-16-6238 Salvo o número Manda sua sugestão Seu comentário Que a gente está Sempre aqui Aguardando Hora de mais um Rápido intervalo Aqui no India Em instantes Os bastidores da política Com Paulo Roberto E Napoleão de Castro E o show De Abner Santos Hoje no Clube Campestre Eu volto já Construir o futuro É educar com amor Cultivar valores Ensinar com tecnologia É aprender brincando É deixar criança ser criança É fazer boas escolhas É Seripem Matrículas abertas Agora com oitavo ano Educação infantil Ensino fundamental Programa bilíngue Escola Casinha de Brinquedo A certeza de um bom começo Cresce com você Eu também prefiro as tintas Lux Moço É essa Faça a escolha certa Você também Uma linha de produtos Incríveis Com cores Fantásticas A tintas Lux É certificada Com selo Abrafate E aprovada Em todos os testes de qualidade Tiago e tintas Lux Uma dupla de sucesso Na sua casa Seu bom vizinho Chamou toda a vizinhança Homem, mulher e criança E saiu em disparada Pra compre mais Rede de supermercados Dá tudo É bom e barata Economia comprovada É vizinhança premiada Com mais de 30 anos de história O Grupo Almeida se destaca como o maior distribuidor de materiais de construção do Norte e Nordeste Com uma logística de excelência Almeida realiza vendas online através do e-commerce Acesse www.almeidadistribuidor.com.br Ou baixe o aplicativo Almeida Distribuidor e tenha acesso a um mix de produtos e ofertas especiais Grupo Almeida Inovação, credibilidade e profissionalismo Muito bem, estamos de volta De volta para falar de política Claro, com a participação aqui ao vivo de Paulo Roberto Nos estúdios Para falar desses bastidores da política Boa tarde, Paulo Boa tarde, Anchieta Rapaz, a política brasileira sempre está misturada à polícia Percebeu? Muitas vezes a política sai da página política e vai para a página policial Ultimamente os noticiários andam juntos Pois bem, então hoje, nesta quinta-feira A Polícia Federal cumpriu já alguns e está cumprindo outros Mais de 100 mandados 100, uma centena de mandados de prisão e de busca e apreensão Expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes O homem da caneta pesada Quatro, pelo menos, prisões preventivas E as outras todas, os mandados de busca e apreensão Do que ele chama de patrocinadores Dos atos antidemocráticos Esses mandados estão sendo cumpridos Em sete estados e no Distrito Federal É muita coisa e tem mais O ministro declarou agora de manhã Que tem muito mais gente para ser presa E muita mais gente para ser multada também Vai multar muita gente Ele tinha dito um evento também ontem Parece que tinha dito isso O negócio é sério Muito sério Tem essa história de Brasília Aliás, o ministro Alexandre de Moraes Que é o xerife do Brasil Medidas que outras pessoas poderiam e deveriam ter adotado Quem tem adotado é ele Eu acho que se Alexandre pudesse ser candidato hoje para presidente da República Teria uma expressiva votação Quem sabe até se elegesse Porque ele botou moral na casa Como alguns gostam de dizer E nos últimos tempos o judiciário ganhou Um protagonismo Um protagonismo que não existia antes Nos últimos tempos Porque não existe espaço vazio Na política nem na administração Exatamente Se alguém não age Outra pessoa vai agir Ou outra instituição vai agir As instituições políticas, infelizmente, do país Estão do jeito que estão Aí o judiciário chegou e disse É comigo aqui E está tentando resolver a situação Agora há pouco também Eu estava assistindo Sessão Sessões Mais de uma Termina uma, começa a outra Do TSE Tribunal Superior Eleitoral Que também é presidido por Alexandre E numa sessão já encerrada Numa votação Eles estavam analisando Um pedido do partido De Jair Bolsonaro Que é o PL Pedido de Valdemar Costa Neto Para reduzir aquela multa De 22 milhões Você lembra Desconfiou das urnas Só queria anular a votação Do segundo turno Querido primeiro E sabe qual foi a decisão? A multa está mantida Só teve um voto Para reduzir Rediscutir o valor da multa A multa está mantida E nesse instante Agora Meio dia Meio dia e pouquinho O TSE está julgando Um pedido de cassação Do mandato Que nem existe ainda De Sérgio Moro Sérgio Moro Eleito senador pelo Paraná 1 milhão e 900 mil votos E veja o que é o Brasil Para você explicar isso Lá em Portugal Dá um trabalho Como é que você quer Caçar o mandato De alguém que não assumiu O mandato Não é engraçado? É complicado o negócio Pois esse pedido Está sendo analisado agora E o mesmo ministro Alexandre de Moraes Que é protagonista Como você percebe Em quase todas as notícias Rejeitou Também hoje de manhã Um pedido Do senador Randolfe Rodrigues Para indiciar A primeira dama do Brasil Michel Bolsonaro Randolfe acusa Michel de Alimentar o pessoal Que está acampado Lá em Brasília Levar quentinha E distribuir com o pessoal Aí o ministro Espera aí O marido Tudo bem Agora Deixa a mulher quieta Deixa a mulher quieta Rejeitou Andolfe Rodrigues Quer pegar todo mundo Da família Bolsonaro Eu não sei até que ponto Isso vai chegar Hoje de manhã Arimatea Sousa Que é nosso colunista também De vindo com você Essa responsabilidade aqui Na Rede Ita Ele dizia que Nos últimos tempos Brasília não tem tido tédio não Não tem não Porque era meio monótono É quase impressionante Toda hora tem alguma coisa Para você discutir E para rechear o noticiário Luiz Marinho Sindicalista Famoso Conhecido Presidente do Partido Dos Trabalhadores Em São Paulo Eleito deputado estadual Pode ser o ministro do trabalho No governo Lula Temos uma imagem aí Do Luiz Marinho Na hora que ele votava Olha aí Camisa vermelha do PT Votando nessa última eleição Vai ser ministro do trabalho De Lula Tudo indica Porque ele mantém Uma relação muito boa Com os sindicatos Com os sindicalistas E é um homem Que quer fazer Entre outras coisas Um revogaço Da reforma trabalhista Aprovada no governo De Michel Temer Vai dar também o que falar Isso Expectativa para a votação Da PEC na Câmara A PEC do Estouro Há possibilidade de votar Ainda hoje na Câmara Mas ninguém tem certeza Porque tem que procor Tem confusão Não há consenso Tem deputado que não quer votar E Lula está tentando ali Com Arthur Lira Ver se coloca em votação E vota da forma Que veio do Senado Porque se mudar Retorna ao Senado Para nova votação Aí complica ainda mais Isso Na Paraíba Nós tivemos aí Agora você vê Essas imagens Do doutor Dalton Gadeira Ontem Com os vereadores Lá no Hospital Help Anchieta esteve De manhã na Câmara Eu estive à tarde Lá no Hospital E eu vou dizer aqui Uma coisa para vocês Que foi uma brincadeira Feita por um vereador Nós temos aí imagens Mas ao final da visita Um vereador olhou para mim E disse Paulo Roberto Depois de ver tudo Que eu vi aqui Dá uma vontade de adoecer É claro que ele estava brincando Sem ter desfigurado Porque ele viu as instalações Tão organizadas E confortáveis Para quem precisa Na verdade Passou um hotel de luxo Um hotel É verdade Então o vereador disse Deu vontade de adoecer Eu lembro que quando José Maranhão Veio inaugurar aqui O Hospital de Trauma João Pinto Nosso colega João Pinto Presidente da API Tinha as macas Nós fomos lá Olhar o governador Mostrando macas importadas Da Europa E tudo Aí João Pinto Olhou assim Dá vontade de deitar Nessa maca Só para testar Brinque Porque depois que inaugurar Ninguém quer mais A gente está por aqui O governador João Azevedo Está muito animado Com a presidência Do Consórcio Nordeste Agilizando com os colegas Governador E ações Que serão desencadeadas Junto ao governo federal E hoje Dia 15 Está pagando A segunda parcela Do 13º salário Que já amanheceu Na conta De todo mundo Da ativa Uma vez que Aposentados Pensionistas E reformados da PM Já haviam recebido No dia de ontem E hoje Agora quinta-feira Lucas Ribeiro Vice-governador eleito Por delegação de João Está em Brasília Foi representando A Paraíba Para uma reunião Com o vice-eleito Geraldo Alckmin Estreando já Trabalhando Mostrando o serviço Boca maldita de hoje Calçadão da Cardozeira Por que mudaram A lei das estatais Na Xieta? Olha Isso é uma coisa Que eu acho que Um retrocesso Meu amigo Um retrocesso Para quem está em casa Compreender Aliás Nosso amigo Telespectador Aloysio Dez anos Passou uma mensagem Agora É topógrafo Das antigas Diga a Xieta Que eu estou Mandando um abraço Abraço A lei das estatais Previa que Um dirigente partidário Alguém que coordenou Campanha Alguém que fosse Filiado a um partido Precisaria ficar Três anos Fora dessa função Ou desse cargo Ou cumprir Essa espécie De quarentena Para poder dirigir Uma empresa estatal Sabe o que o Senado Fez Mudou Para 30 dias E derrubaram Rapidamente Foi uma combinação Porque foi no dia Em que Lula Anunciou que Mercadante Seria o presidente Do BNDES E Lula Já sabia Que isso Ia ser modificado Porque na mesma noite O Senado Voltou e modificou Está indo agora Para a Câmara Dos Deputados Quer dizer Todo mundo Tem interesse Porque tudo Que é dirigente partidário Quer entrar Para dirigir Uma estatal Uma Itaipu Quando é do interesse Deles Aí é rapidinho É impressionante E isso tem Uma repercussão Internacional Horrorosa Para o Brasil É horrível Porque Se fala tanto Em combate A corrupção Agora Se Lula Dissesse que ia fazer Isso Que ia querer Isso Antes da eleição Você imagina O que é que ia acontecer É tudo de um time só É tudo de um time só É complicado Então prepare-se Que vem aí E com a devida Venha Com a devida Desculpa Com a devida Permissão de vocês Eu vou usar aqui Uma expressão Que o saudoso Professor Anés Leão Dizia Professor de português Das antigas Pai de Leone Leão Que você conheceu Professor Anés Dizia que você Jamais Deveria usar Essa expressão No rádio E na televisão Mas é uma verdadeira Esculhambação Infelizmente É Aí eu sou melhor De chicar a mão Com a sexta Também Mas para o senhor Anés Leão Dizia que nunca Use essa palavra Mas com a devida É uma bagunça Infelizmente Esse negócio Brasil É isso Amanhã tem o sexto Amanhã a gente vai estar Aqui na sexta Se Deus quiser Com muita informação E a gente espera Que notícia boa Porque Hoje pelo menos A gente trouxe essa Do help Que é realmente Para que o Pino É uma grande notícia Muito bom Muito bom É isso aí Paulo Então até amanhã Até amanhã Chegou a hora De acompanhar As novidades Dos bastidores Da política Lá direto De Brasília Com Napoleão de Castro Cumprimentar a você E ao nosso telespectador A alegria de voltar Aqui de Brasília Congresso Nacional No acompanhamento Nesta quinta-feira Dos temas mais relevantes Olha Normalmente A gente teria Já amanhã O início Do chamado Recesso parlamentar Em nível de Congresso Só que este ano Perspectiva De um novo governo A partir de 1º de janeiro A situação Vai estender Esse prazo De definições Em nível de Congresso Até a semana Que vem Mas é regimental Está na programação Do próprio país Até o dia 22 O funcionamento Do Congresso E a perspectiva De votação Do orçamento Porque isso Só pode entrar Em recesso Depois que vota O orçamento Agora tudo isso Está acontecendo Em cima Exatamente De uma ação Política De parlamentares Na Câmara Federal Do chamado Centrão Que querem A toda forma Conquistar mais espaços No futuro governo Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Com vários líderes Que eu pude conversar Na noite e madrugada De ontem Para hoje E já hoje Pela manhã A indicação É de que não Teremos votações Efetivas Tanto da PEC Da transição Como também Do orçamento Até amanhã Sexta-feira Devem mesmo acontecer Na segunda Terça e quarta-feira Da semana que vem Se fala Se fala até Na busca Do Centrão De tentar ampliar Esse espaço Junto ao futuro governo Cobrando até A indicação De um ministro Da saúde Pelos parlamentares Que integram Essa base Partidária Aqui no Congresso Nacional Na Câmara Federal O presidente Artulira Teve um encontro Com as lideranças Do futuro governo Os deputados Os parlamentares Mais ligados Ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva E Artulira Nesse momento Está numa situação De certa forma Complicada Porque ele teve O apoio declarado Dos partidos Que apoiam O presidente Lula Já para sua reeleição Em fevereiro Mas não está conseguindo Devolver Com seu prestígio E com a presidência Da casa Aquilo que esperava O futuro governo Até porque A decisão Não é apenas Do presidente Ou da sua vontade É do grupo De parlamentares E líderes parlamentares Que provam A sua força Em nível De Congresso Nacional É o pesado Jogo da política Que a gente acompanha Aqui na capital brasileira Conversei com muitos Líderes de ontem Para hoje Não tem chance A gente não vota nada Antes de terça-feira Se não tiver definições Por parte do governo federal É claro que a gente Vai estar acompanhando tudo Vamos estar Aqui na expectativa Estávamos inclusive Já com nossa programação Para o recesso E para o retorno Aí a Paraíba Já neste final de semana Mas a gente vai ter que esticar Um pouquinho Porque a notícia Tem prioridade E aqui O nosso telespectador Sabe do nosso compromisso Com essas informações É a situação De momento Do Congresso Nacional Napoleão de Castro Na Pô Já quer tirar férias Já quer vir embora Que nada Na Pô Oxê Não rapaz Fica lá Tem férias Tem imposto Dia 1º de janeiro Rapaz Ele vem embora Para cá Ah meu amigo Não acerta não Na Pô Vamos trabalhar Bem A partir do próximo ano Haverá mudanças Na parte burocrática Da operação Carro Pipa Em Campina Quem explica Para a gente É o coordenador Da Defesa Civil Municipal Rui Tessanção Confira Atenção representante De Defesa Civil Municipal Fiquem atentos Que a partir de 2023 Toda tramitação burocrática Que diz respeito A operação Carro Pipa Deverá ser encaminhada Ao primeiro grupamento De engenharia Com sede João Pessoa Inclusão Ou exclusão De cisternas Encaminhamentos De laudo de portabilidade Que até então Nós fazíamos Pelo 30º Batalhão Sediado em Campina Grande Deverá ser A partir de 2023 Encaminhado para Coordenação Regional Da Operação Carro Pipa Com sede No primeiro grupamento De engenharia Em João Pessoa Então Vocês fiquem atentos A partir de 2023 Haverá essa mudança Pois é Eu só não entendo o seguinte O que é que o treinado Primeiro Batalhão De Infantaria Motorizado em Campina Vai fazer Porque ele só fazia isso Então A única coisa que fazia Que era botar Esses carros pipa Para funcionar Não vai fazer mais Os pobres Dos motoristas De carros pipa Daqui Vamos lá para João Pessoa Agora Para cadastrar lá Para fazer os moídos lá Será que é isso Rapaz Que coisa Que coisa Tem um 31º aqui Que tem que botar Alguma coisa Para eles fazerem Alguma coisa Que ajude o povo Alguma coisa Que seja Bom para a população Para a sociedade Mudando de assunto Agora Ainda não é Sextou Mas vai ter show Do cantor católogo Abner Santos Hoje Aqui em Campina Grande E quem está promovendo O evento Que é gratuito É a paróquia Da Santíssima Trindade O organizador Nos deu mais informações Vamos conferir aí No dia 15 de dezembro Nós teremos A presença do cantor E escritor Abner Santos Ele vem para A confraternização Da nossa paróquia Na verdade Todos estão convidados A participarem também Porque nós faremos Uma noite chamada Noitecementes Ou noite oracional Um momento de adoração De bênção De louvor Com músicas católicas E também Um momento de participação Da nossa juventude Para que nós possamos De certa forma Nos confraternizarmos E abrir esse espaço Para que as pessoas Elas tenham Um momento de louvor Isso é bastante importante Agora padre Aonde é que vai ser o show Qual o horário E como é que as pessoas Podem adquirir os ingressos Dia 15 de dezembro No clube Campestre E 19h30 Começa ali a concentração A chegada das pessoas 19h30 E não tem ingresso A entrada é gratuita A gente pede que as pessoas Levem um quilo De alimento Para a Seja básica Daquelas pessoas Que nós damos assistência Para o da Trindade Ela tem um Projeto social A pastoral da alimentação E nós damos alimentação Essas seixas básicas A muitas famílias Cadastradas com o projeto A gente precisa dessa ajuda Se um quilo de alimento Você levar Você vai estar ajudando Também Famílias carentes Da paróquia aqui Da Trindade Tem uma camiseta A camiseta Custa 30 reais Você pode adquirir Na secretaria Da Trindade E assim você vai estar Também divulgando Esse bonito trabalho Bacana Tem um cunho social E é uma noite oracional Mesmo Não só o show Muita oração A Abner Santos É muito bom Vamos ver quem Está nos acompanhando Aqui no Em Dia Interagindo conosco Vamos lá ver aqui na tela Joselma da Bela Vista Boa tarde A Cajepa não tem jeito Ela informa Que vai aumentar A tarifa abaixo Da informação Como fosse algo normal Aumento da tarifa É para serviços Prestados De forma eficiente Aqui na Bela Vista Não temos a prestação De serviço Corretamente Esse mês Não tivemos Um dia de água O dia inteiro É complicado mesmo Aumentar é fácil Botar na conta do povo Agora Prestação de serviço De qualidade É que é Tem razão A Joselma Da Bela Vista Tem mais gente aí Lívia Micaele Do Velame Boa tarde Meu nome é Lívia Micaele Moro no bairro do Velame Assisto em dia Todos os dias Parabéns por nos deixar Sempre informados Obrigado a você Lívia Pela audiência Pela companhia Marconi do Jardim Paulistano O jornal está Nota 10 Vocês são show Um abraço Marconi Olha só Se você também quiser Participar conosco Sugerindo pautas Nosso número está aí 982-16-62-38 Salvo o número Manda sua sugestão Seu comentário Que a gente está sempre Aguardando Mais um rápido intervalo Aqui no Em Dia A seguinte é as notícias Do esporte Basquete Unifacisa Encara hoje o Pinheiros Pelo NBB E o Serra Branca Anunciou a contratação De um reforço colombiano Para o estadual É um instante só Você é daqueles que acham Que ser moderno É ter um aplicativo Para cuidar do seu dinheiro É também Agora moderno mesmo É fazer parte De um grupo de pessoas Que cooperam E crescem juntas Somos o Ciclobe Somos feitos de valores Sua beleza E sua autoestima São essenciais Seguindo os protocolos De prevenção Contra a Covid-19 Todas as unidades Onildo Out Quarfier Estão prontas Para cuidar de você Com credibilidade De quem está Há mais de 30 anos No mercado Onildo Out Quarfier Em Campina Grande Na rua Américo Braga Número 29 São José No complexo Eron Marinho Olá, daqui a pouquinho Tem a primeira edição Do Universidade Com muita diversão Cultura e arte Para você E hoje você assiste Como vai ser O recital de música Do Sesc O livro Ubuntu No quadro Quintas Negras As novidades da cultura E também as opções Da nossa agenda Para você Então eu te espero Daqui a pouquinho Logo após o Ita na Copa Até já A tecnologia do drone Aliada ao seu negócio Médio ou evento Mapeamento de áreas rurais Serviços para construtoras Casamentos Aniversários E festas Ed drone WhatsApp 988602909 Instagram Arroba Ed drone Muito bem De volta Para falar Sobre Esportes E eu estou por aqui Com muita novidade Para você Nesta quinta-feira E a gente começa Falando de basquete O basquete Unifacisa Volta às quadras Hoje à noite Pelo NBB Depois da grande vitória Em cima do Bauru Atual bicampeão Da Liga Sul-Americana O time de Campina Grande Encara às sete da noite O Pinheiros Com transmissão Da equipe da Rede Ita O armador Cauê Falou sobre a importância Dessa partida Acompanhe aí Uma equipe muito jovem Muito ímpeto Vai impor bastante dificuldade Para a gente A gente espera Que a gente possa conseguir Fazer uma outra grande partida Uma partida madura Taticamente Como a gente fez ontem Sabendo das nossas qualidades Que a gente tenha tranquilidade Para fazer um grande jogo Com poucos erros Para que a gente possa Mais uma vez Sair com uma vitória Para consolidar de fato Essa nossa recuperação É isso aí Basquete de face Em quadra Depois de uma grande vitória Lá contra o Bauru Hoje contra o Pinheiros Transmissão aqui Da Rede Ita Tudo ao vivo para você E agora a gente fala De futebol O campeão da segunda divisão Do campeonato paraibano Promete repetir o sucesso Agora na elite Do nosso futebol Paulo Ítalo Esteve acompanhando A preparação Do Carcará da Serra Que inclusive Tem jogador colombiano Sendo anunciado O Serra Branca Segue treinando E se preparando Para a disputa Do campeonato Paraibano 2023 No Carcará O elenco Continua em ritmo Intenso Na preparação A gente está fazendo Uma mescla O professor Marcelinho Fez uma mescla boa Manteve uma base Da equipe Que estava na segunda divisão Com garotos Novos E com a experiência Que vem chegando Também Para compor o elenco Então Tenho certeza Que a gente Vai se dedicar O máximo Para poder chegar No Paraibano E a gente poder Fazer um ótimo campeonato A grande novidade Desta quarta-feira Foi a apresentação De um reforço Internacional Trata-se do colombiano Brian Lucume O atacante Iniciou a carreira No Deportivo Cali Passou por clubes Na Colômbia Venezuela E no Brasil Eu já vi aqui No Brasil Em Curitiba Também já vi na Portuguesa Na Colômbia Já vi muitos times Brian é um atacante De velocidade Que também atua No meio campo A torcida Pode esperar Muito esforço Do atleta Dentro de campo Eu sou um jogador Que posso jogar De meia Posso jogar Dourada Sou um jogador rápido Um jogador Que gosta muito De jogar Um jogador Que está para Jogar o time Para conquistar Para juntos Como companheiro Conseguir as coisas Que o técnico quer E o melhor Que são um jogador De muito sacrifício Então De Brian A gente pode estar tranquilo Porque Brian é um jogador Que sempre vai Brindar o melhor De ele Para que também A torcida Fique tranquila E juntos A gente consiga E o Serra Não quer apenas Participar Do campeonato Paraibano Da primeira divisão Pela primeira vez Não A equipe Pensa alto E vai em busca Do título A gente sabe Do investimento Que é aqui No Serra Branca São pessoas Compromissadas Pessoas Que todos os dias Procuram dar o melhor Para a gente Então O que a gente tem É que Dar o nosso melhor Também Nos treinamentos Nos jogos E o Serra Branca Vem com Muita ganância Em conseguir O título Paraibano Então a gente Está focado Desde o primeiro dia De trabalho E tenho certeza Que a gente vai Fazer um ótimo Campeonato Paraibano Aí portanto Informações importantes Do Serra Branca E a gente volta A falar agora Do futebol paraibano E o Botafogo Foca no primeiro Amistoso Da pré-temporada Que será realizado Hoje Quinta-feira Com o CSP Clube que também Estará no Campeonato Paraibano 2023 O volante Eduardo Que veio do Mirasol Para o Belo Falou da importância Do amistoso Vamos ver A gente sabe Que é uma oportunidade Enorme para a gente Para a gente ver Como a gente está E como a gente Está voltando agora Da pré-temporada Começando agora É importante demais Para a gente Fazer um bom Amistoso Porque dia 5 Já tem uma grande Uma grande batalha Pela frente E acredito Que vai dar tudo certo Nosso grupo aqui O grupo inteiro É bem de boa O pessoal trabalhador Você pode ter certeza Que a gente vai colher Muitos frutos Pela frente Bem de boa O pessoal trabalhador Está vendo aí Gostei No Galo O trabalho segue A todo vapor O time vem se preparando Aqui em Campina Grande E o torcedor Vai conhecendo as novas caras Ontem chegou a vez Do zagueiro Saulo Se apresentar Para a torcida alvinegra Prazer Meu nome é Saulo Tenho 26 anos Natural de São Paulo Ali São José dos Campos Primeira vez aqui No estado aqui Criei fazer um bom campeonato Deixar um legado No clube também Já tive passagem Aqui no Nordeste Com o Nacléia de Alagoinhas 2020 Fomos vice-campeão Fazer um bom trabalho Aqui Trabalhei com o professor Dema já No Mato Grossense O último clube meu Foi ali no Pelotas Fiz um bom campeonato Também Estava no Azures No Paraná Jogando a Copa do Brasil Joguei o Paranaense Disputamos a Série D Acabamos saindo Para o São Bernardo É fazer um bom campeonato Deixar o seu melhor Dentro do campo ali Eu creio que A gente pode almejar Coisas boas É um clube grande Time grande Torcida A maior do estado Então é a gente Se entregar ali Dentro do campo Para tudo As coisas A gente É um conjunto É a gente ali Dentro do campo E eles ali fora A gente abraçar E buscar os objetivos Do clube Será que ele é mais alto Do que eu? Não sei Será que dá para subir A cabeça? Vai Olha Isso aí não E a diretoria Alvinegra Confirmou o primeiro teste Visando a temporada 2023 A equipe vai realizar Um jogo treino No próximo sábado Às 10 da manhã No estádio municipal De Queimadas Contra a equipe Focus Academy Que é comandada Pelo ex-técnico Do galo Luciano Silva A entrada é gratuita Olha aí Muito bem O dia de hoje Vai ficando por aqui Muito obrigado Pela sua companhia Mais informações Você confere logo mais À noite Hoje mais cedo Viu 18 e 10 Por conta da transmissão Do basquete O ITN chegando mais cedo Um pouco menor também Com Felipe Valentim E Pauliane Mendes Você fica agora Com o ITA na Copa Reta final do ITA na Copa Excelente tarde para você Até amanhã Tchau 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 Tchau